Vejam, na semana passada, o presidente Lula esteve na ONU e fez um discurso, na minha opinião, redondo, abrangente, abordando temas com coragem, com ousadia. O presidente Lula abordou claramente a questão da desigualdade como eixo do seu discurso naquela Assembleia da ONU. E ao mesmo tempo, expressou a desigualdade em todas as dimensões, na expressão racial, na expressão de gênero, de orientação sexual, mas centralmente a desigualdade de classe. Porque é isso que nós temos que saber juntar, essas várias desigualdades numa luta comum.